Fala, galera! Beleza? Aqui quem vai é o Learte. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje são os melhores momentos dos jogos profissionais de CS. Eu sei que você curte, mas 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal todos os dias não são inscritos. É isso mesmo. Então, não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like. E lembrando que dá muito trabalho trazer todos os dias os melhores momentos, tudo mastigadinho pra você assistir. É bom, né? Então, deixa de enrolação. Vamos ao que interessa, são os melhores momentos. Fui. Melhor de um! Ganhou avança, perdeu, ainda tem uma última chance. E estamos jogando essa melhor de um contra a VP de Norberto, Feim, Mir, Flit e ele, o super vilão de Empyne. E é só o Tiago. Tá aí, 75% de chance de a gente vencer esse pistol, senhores. Ancientezinha, que anciente é Brasil. Estamos de TR. MBR hoje jogou muito bem de TR. CT também jogou legal, conseguiu voltar pro jogo. Beleza! Opa! 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 Beleza! Vamos lá, velho! Vamos lá! Tá bonito! Tá bonito, me velho! Olha aí, ó! Pressão! 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 Valeu, valeu! Morreu! Morreu! Morreu todo mundo! Vai usar ali, né? A MAC-10 contra o Colete 1. Cai! 1, 2, 3... Meu amigo, velho! Que força aí de Norberto e Jamie. Fechar a porta aí do Bombe B. Bombe B. Insane. O Miri avançou aqui nas costas. Insane. Tô falando, velho. Tô falando. Ó, ó. Ai! Insane! Insane em X1! As vezes é melhor não ter, velho. As vezes é melhor não ter. 2, MBR. 1, a entrada vem, ó. O MBR conseguiu uma forma de entrar nesse Bombe A. O Drop acabou caindo. Tava no tempo. Não tinha ali Smoke. Bomba plantada. 4x5. Vantagem pra mim aí é TR. Vambora, velho. Beleza, BR-Mizan. Ai, olha o Norberto, velho. Tava com pouca vida. Era um hit ali nele. 3x4. Eles tão tentando achar esse Lurker ali, né? Que tá fazendo o Insane. O Exit tá paradinho. O Safe já chegou junto. Vem a Flash. Não cegou. O Safe vai chamando um pouco de atenção. Beleza, Safe. Calma. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Olha o Defuse. Ai, ai, ai. Vamos! Todo mundo pela rampa, sem muita fofoca. Norberto tá tentando segurar. Eles não querem deixar a Soft. Já girou todo mundo. Caiu aí. O Drop consegue a kill. Cara, tava uns 10 homens nesse Bombe B, né? Por um momento ali, todo mundo, incluindo o Fame, que é lá do Bombe A, tava todo mundo nesse Bombe B. E agora tá todo mundo girando. O time da VP começa a fazer algumas apostas. E aí a gente sabe, velho. Vai jogar o Lurker plano B lá. O Safe daqui a pouco vai jogar no A. A gente vai continuar todo mundo no B. A C4 tá ali, né? Ó. Ó. Caiu aí. Esse é o pior. É a pior situação, velho. Porque o Safe acabou morrendo sem pegar informação. Só que aí, ó. Já veio. Entrou. O Insane pegou uma posição legal. Ele tem que esperar um pouco. Ele não pode morrer. Ele consegue ali dar bastante dano. Ó. Ai. Ai. Beleza. Trade vem. Trade vem. 2x2. Bombe B é nosso. C4 plantada. Tamo na vantagem. Toma flash na cara pra ficar menino. Tá chegando por trás lá o... É o Jamie e o Fame, né? É o Jamie e o Fame. Ele não tá parado. Ele não vai mamar porque ele não tá parado, ó. Ele mamou. 1x2. E aí foi. 4x2. Ai, 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 ai. O Jamie pegou a informação. Vieram buscar. Cortar. Olha o Insane. Olha o que o Insane faz pro Jamie, velho. 8x2. Já chega. Aqui, bombe B é nosso. C4 aí vai ser plantada. Daqui a pouquinho tá chegando a C4. Ó, o plantezinho vai saindo. Cara, aqui é obrigação, velho. Já perdemos. Beleza, velho. Já... Beleza. Vamos, Edgar. Vamos. E ele tá, então, numa dificuldade. Porque eu não sei se eles vão conseguir guardar esses dois, ó. Eu só quero ganhar o round. Eu só quero ganhar o round. Beleza. Insane. Tá em choque, Norberto. Eu pensei isso também. Não vai, não deixa a pressão, pressão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. É com o deles, é com o deles, Gal. Top vai pulando. Não tomou dano ainda, né? Tomou dano ali. Quem tomou foi o Mir e o Fleet. Caiu agora o Norberto. Caiu também o Mir. O Femi devolve um, dois. Chegou a ficar um 5x3, mas o Femi cobrou muito rápido. Pura, velho. Ah, velho. Olha o time. Ó, arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Ele viu. Ele não viu. Arma na mão. Nossa. Eles tentaram cruzar a smoke. Nossa, Jamie. Olha ele. O super vilão. Entrega. 1x2. Ai, valeu, cara. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Um avanço meio. Cara, um avanço meio. Carinhos dois. Que beleza, velho. Ai. Beleza. Beleza, beleza. Olha o preju que ele deu no Jamie. Olha a cobrança que já vem. 4x2. Tem que ter calma. Tem que ter calma. Ó. Ele tá indo pegar a informação. Só que ele vai só... É meio que uma... Olha aí, ó. Ele pegou a informação pro time lá pro Bombe B. E eles sabem disso, né? A leitura aqui do time da VP também é impressionante. Você vê no minimapa ali os dois times aí jogando, né? Com o livro do Meta embaixo do braço. Beleza. AC4. AC4. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 15 segundos. Ele foi pra cima do cara e não pra cima da bomba. Drop. Meu Deus. Meu Deus, drop. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É, ali eu não acho que ele tinha tempo, mas eu acho que o erro ali foi do... Ó. Hum, o Jamie já sacou aqui o movimento. Mata um, dois, três. O Jamie é muito rato, velho. Ele não deixa, velho. Ah, tava 6x3, 6x2, né? Tava 6x2 e eu tava pedindo 7, velho. Eu fui full mild, velho. Fui full mild, velho. 6x6, tudo igual, velho. Tá vendo? Tava 6x2 e a gente falou. Cuidado, velho. Go, 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 go. CS, go fast. Vamos rolar. O que você fez hoje de manhã com essa dual bereta? Vamos fazer de novo, BRM-Zan. Hoje de manhã eu acho que ele meteu 3x com essa dual, velho. Uma. Duas. Duas. Safe. Clique assim rápido na bomba, velho. Ai, valeu. Já... Ai, Jamie, seu canalha. Já sacou que não tá no... Beleza. Ó, é agora. É agora. Tá tudo na mão do safe. Ah, velho. O cantinho. Valeu. O negócio, é legal. Do D'Artagnan, né? Opa, opa. Que isso? É a Kairói só, cara. Mas vamos lá, velho. Esse round dá pra ganhar, velho. Vamos acreditar que dá pra ganhar, só que eles... O Exit vai pegar aqui o agora, ó. Olha aí. 3x3. Eles acharam que o nosso âncora ia rodar, velho. Vamos! Vamos! Porra, cara! Que beleza! Vai se ferrar, Jamie! Vamos! Não tem mais planta de graça, não, Apocão. Acabou isso, velho. Deixei ele sem arma. Ah, humilde, humilde. Vambora, velho. Beleza. Ó, eles viram a batida na varanda. Um... Seifer, um tirinho aqui. Deixa a HE. É aquela recuada ali... Cadê a Molo? Consegue mais uma kill, se reposiciona. Mais uma kill, meu amigo. Não é possível, mano. Mais... Meu Deus! Todo drama, rapaziada. Mano, a gente respeitou tanto esse cara que ele ganhou round, velho. PP10, diretamente aí de Jokobing, na Suécia. Eita, aqui toda hora que volta essa câmera aí, nós está mamando no meio, velho. Porra, vamos... Nossa. Agora é aquele 2-1, velho. É, galera. Agora é aquele 2-1, velho. Ó, mantém o 2-1, velho. Já chatei. Ah, e aqui foi, velho. Ui, 2-1, 2-1. Muito difícil, velho. Muito difícil. É aquele... Aquele 5%inho, né? 5% vagabundo, velho. Tem smoke kit. Ai... Entrega! É, velho. 11x9, estamos sem dinheiro, rapaziada. O IBR aí, né? Vem com as Eagles. A gente trouxe um roundzinho assim, hein? A gente trouxe um roundzinho assim contra a Game Legion, não trouxe? Eu só quero tirar 5 armas, Apocão. Esses caras aí é inacreditável, né, velho? É inacreditável. Beleza! Beleza! Opa! Tá ótimo! Nossa! Já sabem onde tá os dois. Beleza! Já sabem onde tá o último. Ai! Humilha ele, Insane. Humilha ele, Insane! O que é isso? É um laser! Esse moleque é muito... Eu tô falando, Apocão! É, cena sombrita. Agora ele vem. Agora ele vem. Agora ele vem. Agora ele vem. Insane. Olha lá, olha lá. Ué. Olha lá. Beleza, Insane! Parou, Insane. Parou. É isso, moleque. É isso. Olha aí, Insane. Que beleza. Ó, sombretou. Morreu! Tá aí, velho. 11x11 eles não têm dinheiro, Brasil. Eles não têm dinheiro, velho. Ó. Vambora. Que beleza, velho. 11x11 tudo igual, velho. Esse é o round do jogador de pôquer que sabe que precisa dar o all-in. Ó lá, ó. Fame. Eles deram o all-in aqui, velho. Com menos chance, com menos arma. Mas o all-in dá VP agora, velho. Ou eles voltam pro jogo, ou eles perdem o jogo nesse round, velho. Tiramos, 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 tiramos. Ai, filha da mãe. Relaxa, galera. Agora é rodar, velho. Nossa! Caramba, ainda tomou um HE lá. Nossa, o Norberto achou aqui no BombB, BombB é deles. A gente tem dinheiro pro próximo round, não tem tanto dinheiro, velho. Não tem tanto dinheiro, vamos guardar os caras chaves. A galera vai depósito, nossa, mais um Smoke, velho. Ele tem uma HE pra fazer. Como é que ele é esse ganhar, velho? Ué, 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 cara. Pra quê, velho? Não tenta levantar o peso com a mão, velho. Beleza, safe. Ó, Molotov. E aí, vai fazer o quê? Tem que subir. Calma. Se expôs, matou. Drop também, 2x2. Vambora, velho. 2x2. Esse 2x2 é TR, mas nós é CT e nós tem fé, velho. Vambora. Drop e exit contra Mira e Fleet, velho. E aí, vai fazer o quê? 2x2. Ai. Beleza. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai dar. Deu, 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 deu. Vai dar. Vai dar. Vamos! Vamos, porra! Vamos, Drop! A Racer! Que jogaço, cara! Quietinho, quietinho. O BRNZAN ali, o Drop. Beleza, BRNZAN. Ele e o Drop ali no Bombe B. A vantagem é nossa. Ainda tem o Fleet, né, com um de HP. Ó. O Jamie acha que... Hum... Beleza! Toma, Jamie. Vai lá pegar, Norberto. Vai lá. Olha aí, é só o cara com um de HP, velho. Viramos, porra. ESL Challenger, Brokko Ping, 2023. Grupo, né? Fase de grupo, jogo classificatória, velho. Ganhou. Nossa. Safe. Beleza! 2x... 3x3? 3x3? Nossa, Safe. Nossa, Fame. Nossa. Beleza! Olha a tática do BT. Legal! Vamos! Vamos! O que o Drop tá jogando não é brincadeira, não, velho. Beleza. Beleza! Beleza, velho. Olha aí, bombear. Entrega agora. É nosso. 4 plantadas, já vem a trade. 4x2. Vamos! 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 Agora já ouvi o outro, velho. Aqui a gente precisa dar fé. Aqui é fé. Aqui é fé. Beleza! Pô, a gente não pediu muita fé, nossa, cara. Ai. Aqui é ele. Aqui só o Coisa Rui pode dar esse round, velho. Ué! E se quiser... Essa é um pra ele aí. Mara, maravilha, mara, maravilha, mara, maravilha. Já foi o primeiro. Ai, valeu. Muito difícil tava esse round, velho. Legal. Plantamos. Legal. Legal. 4x3. Poma plantada, todo mundo com vida. O Mi BR... Beleza, 3x3. Ainda tem uma smoke. O Mi BR... Não clicou. Clicou. Relaxa, relaxa. Relaxa. Jamie. Ai. 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 Difusou! Não! Na cara de pau, velho. Não, velho. Dentro da smoke, não tem. Vai chegando. O BRNZ vai passando. Deixar a HE. O BRNZ já pega a primeira aqui. A bomba é plantada. Ai, ai, ai. Pezinho rolando. Fleet, Norberto. O BRNZ devolve. 3x3. Ainda round nosso. Round deles. Round nosso. Round nosso. Isso, olha aí, ó. Ó, ó. Toma, 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 Marreco. Beleza. E vamos, cara. A gente conseguiu defusar. E amém, velho. Beleza, BRNZ. Pegamos o Lurker. Pegamos o Lurker. Ó. Bomb A é deles. C4. Vai ser plantada. Nada. Jogou uma HE na smoke. Tirou a smoke. 5x3. Beleza. Vamos, MIBR. Porra, cara. Cara, que legal esse jogado. Os caras guardaram uma HE. Tacaram na smoke pra matar o plant, velho. Muito bem jogado, MIBR. Já tudo aí espalhado. Já ficou esquisito. Azedou o round. Vamos ter que torcer aí. Contar com um pouquinho aí de sorte. O safe consegue a kill. Apaga. Vai, o safe. Não esperava. Não esperava. Já tava ali. Calma, calma. Ai, marota, marota. Pega, pega. Ai. Ai, plantou ainda. Ai, caramba, velho. Um segundinho só. É esse frag. É esse frag. Tá aí o teu frag. É só maroto, cara. É só maroto, velho. Dá, dá. Arrisca, arrisca. Arrisca. Sem respeito, vai. Tem que fazer direto. Tem que fazer direto. Vamos! Beleza! Vamos! Tem aí uma surpresinha. Tem uma surpresinha nesse bombe B. Bombe B é dele. C4 plantado. Demorou. Demorou. Organiza direitinho. Tem o bomba. Tem o molotov. Smoke. Bota carinho no refei. Beleza. Beleza. Ó a surpresinha. Vai pegar mais uma. O BRNZ vai pegar mais uma lá. Ai, acabou as balas. Não pegou a kill dele. 4x3. Entrega. Ué. Ué. Me entrega. Ué. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Enjoadíssimo. Mas eu vou te falar um negócio. Esse balé, né? Ele ia morrer assim. O smoke explodiu. Calma, seja. Daí o save que não faz ideia. Olha lá. O save, olha lá. Beleza. Toma a garacinha pra ficar menino aí. Beleza. 4x4. Podia ter dado... Olha. Podia ter dado mais errado, velho. O BRNZ foi lá. Pegou a AW. O drop tá girando. Caiu o BRNZ com a AW. Não tá fazendo ali um... Não tá tendo um bom momento ali nessa ligação BRNZ. O drop vai girando, assumindo esse lugar. A C4 tem que passar. Quem sabe é agora, ó. Ai, olha o Jamie como ele abre, velho. Maybe guardou, viu? Olha o safe ali. É, velho. Guarda, Exit. Você vai dropar uma da P pro safe no próximo, Exit. Ah, resta. É... 20 a 18. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É duro. Beleza, Exit. Caiu o BRNZ, mas conseguiu dar, né? Nesse round aqui, conseguiu dar bastante dano ali também no fleet. É trazer esse um pontinho, virar de TR, trazer o primeiro. 20 a 20, velho. Vambora. Cuidado, drop. Cuidado. Olha lá. Olha lá. Beleza, drop. Drop. Estava atento, Gal. Olha. Vamos. Eu preciso desse round aqui, senhores. Ligado, guys. Ligado, ligado, ligado. Hum, caiu. Sabe que é os dois, porque um fez boba. Beleza. Valoriza. Bomb A é nosso, mas o B é dele. C4 plantada. O Jamie gosta disso. Não vamos deixar ele sair daí, não. Vamos. Vamos lá, galera. Quem tinha dizendo? Vamos lá. Vambora, velho. Isso aqui estamos no jogo. 2 a 1, agora de TR, velho. Vambora. Insane. Insane. Calamou, calamou, calamou. Que beleza, Insane. Insane. Toma. Muito bom. Muito bom. Que beleza. A gente sabe, a gente sabe. Ai, ai, ai. Tem que limpar o escuro aí. Calma que o B sabe, é. O B sabe. Ele tá vindo limpar o escuro. Cara, isso aqui é bem jogado, Gal. Isso aqui não pode perder. Os deus do... Vamos. Deixa eu... Vou colocar esse bombe. 10 homens num bombe. Tem 4. 10 homens num bombe. Vai ser no coração. Beleza. Calma. Calma. Valeu. Ai, valeu. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Nossa. Boa. A gente tem o que? É molotov. Duas molotov e bala. Ó lá, 20 segundos. A entrada vem. O Jamie tomou, né? A posição ali que era do companheiro dele. Ai, ai. Jamie. Não vara. Não vara. Beleza. Meu Deus. Pensou em clutch. Pensou em exit. Vamos. Lindo exitão. 20 segundos. Mata o fame. Só quero essa killzinha no fame. Beleza. 3x5. Bomba plantada. Boa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Beleza. Calma. Demora pra clicar. Fake click. Fake click. Ai, valeu, valeu. 22x22. Toma. Tá certo, BT. Tem que acreditar mesmo, BT. Tranquilo. Tranquilo. 57 segundos. Não vai nem imaginar. Olha aí, ó. Tem um freg aqui, ó. Olha aí. Opera ele. Opera ele. Olha aí. Seu marreco. Seu marreco. Beleza. Nice, moleque. Pocão, a parada é o seguinte, velho. A parada é o seguinte. Esse MBR é bom. Esse MBR é muito bom. Esse MBR tem a molecada jovem. Esse MBR tá jogando certo. E esse MBR vai ter que enfrentar. Se você acredita na Zika, vai ter que enfrentar a Zika também, tá ligado? É 24x22. Vai ganhar... Ué, 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 ué. Vambora. Aí vazou. Aí. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tá vivo, tá vivo. O importante é estar vivo. GG ou OT, rapaziada. GG ou OT, 24x22. O Brasil tem dois match points. O bombear é deles. C4 plantada. O safe teve ali, né, uma chance. Pegou a kill. Depois acabou ali tomando um susto. Mas tá vivo. É agora, velho. O tempo é deles. O tempo é deles. A gente vai ter que correr. Tem kit aí todo mundo. Tem ainda, né, duas, três smoke pra dar esse retake. Vem a primeira lá isolando quem tá na base TR. Vai abrindo aqui o Miro, ó. Vai abrindo. Ele deu aquela olhada. Já cai o fame. Tá chegando. Beleza. Tá chegando. Beleza. 3x1. Tá de AW. Acabou. Acabou. Vamos. Vamos. Tô falando, porra. Porra. Que beleza, mano. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje.